Música Música Contigo na cabeça Eu não quero ir à pressa Contigo rua fora Eu já só vejo a hora De fazer frente às teorias Música 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 We need a second chance Change, please change We need a second chance Are you blind? Don't you see? How many years? Música Sei que eu quero Mas não consigo Por mais que eu tente Eu tenho de aceitar a saudade Música Sei que eu quero I wanna see you Something Of the world that used to be Take me home So close to you I will love you No meu pai Uma proa Em teu nome Pelos cantos futuros Te levará Enquanto estou a chorar Enquanto estou a chorar Transforme a chorar Transformei cada verso de mim E entregue a coragem Que ainda arde, ainda Bate a luz no peito e abre Só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde Puxoca a flor da pele Escarre o leito sobre a fé Sobre a fé Rebento pelas costuras Sobre a fé